Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje estou aqui para abrir 50 baús, né pessoal? Mas calma, não é só 50, vocês já viram aí na thumbnail que nós vamos fazer uma disputa aqui, né mano? Eu vou abrir 50, o Rafone vai abrir 50, né? Então nós vamos ver qual dos dois, se sentinelas ou legiões, vai tirar a maior quantidade de ouro, né? Eu tenho 50 aqui, ele conseguiu os 50 dele lá e eu provi esse desafio para ele aqui no Natal, né? Para ele abrir 50 lá e eu abrir aqui e aí nós vamos ver quem vai sair com mais lucros aí, né? Se é os sentinelas ou os legiões, beleza galera? Então, nós já estamos aqui, já estou na cal com o Rafone, nós já vamos falar com ele aqui e vamos embora, vamos abrir, não vamos demorar muito não. Então aqui pessoal, estou com o Rafone na cal, dá um salve aí Rafone. Salve galera, salve Dan, rock, rock, rock. Olha aí, também quero mandar um salve aí também para a galera do vídeo do Rafone, né pessoal? Então, nós estamos gravando, é essa a palavra aí, né? E nós agora não estamos vendo na tela dele, nem vocês lá estão vendo a minha tela, né? A gente decidiu gravar assim para, sabe, vocês assistirem o vídeo deles e também assistirem o nosso, né? Isso, bem inscrito. Isso. Então vai estar link na descrição, caso vocês não conheçam os canais, né? Vai estar os dois, tanto o meu lá, quanto o dele aqui. E vocês podem entrar lá e compartilhar os links aí, tá? Eu vou falar só um pouquinho, bora falar só um pouquinho do nosso trabalho aqui, porque de repente a galera não conhece muito, né? Sim, sim, verdade. É, nós vamos falar rapidinho, né? Eu estou postando muitos vídeos, mais vídeos no canal de Warspia online, né pessoal? E também outros vídeos, como o do Brawlistar ou algo do tipo, né? E o Rafone, né? Tu quer falar aí, Rafone? É, então eu tenho dois canais em paralelo, né? Tem esse aqui, que é um canal dedicado para o conteúdo de Warspia online. Eu tenho uma média assim de live e vídeo por uma semana, né? Às vezes dá uma apertadinha e acaba não saindo, mas sempre tem conteúdo de Warspia aqui. E no meu segundo canal, que é o canal Rafone Play, lá eu faço tudo um pouco, tem alguns games que eu faço sério lá, é uma parada variada, tá? É só me acompanhar, o link vai estar na descrição. Para você se inscrever aqui no meu canal, no segundo canal Rafone Play, e o canal do Dunrock Games também, que é um canal muito bom. Então, recomendo para você, se não conheça ele. Obrigado. Né, pessoal? Então, quem você curte live aí, segue lá o Rafone, que ele faz live direto dos jogos muito bacanas lá, que é tipo os jogos que você também pode jogar, né? Não é aquele jogo que precisa de uma 1080 para rodar, não. Verdade, cara. Puta merda. Então, vamos lá, vamos começar. Nós vamos fazer assim, eu vou abrir 10 aqui, aí tu abre 10 aí, tá? Aí tu comenta aí, vê o que vai vir, se vai vir traje e tal, não pode falar o nome da fantasia, eu não vou saber qual é mesmo, nem a galera. Aí, nós vamos ver o que vai dar aí, tá? A gente tenta descrever o traje para o pessoal, só que eles vão só saber quando olhar o vídeo. Demorou, demorou. Então, vamos lá, vou começar aqui com 10. Nós não vamos demorar muito, gente, porque o vídeo de baú é legal quando não demora muito. Égua. Aqui já achei isso, é um... Eu já peguei alguma coisa aqui, eu acho que é um... É ou não, é um pet. Eu pensei que era um traje já do Grinch que eu tinha pego. Ô, já veio um traje, doido, o Oráculo Dracônico. Que da hora, mano. Já tô ganhando. Já tô ganhando. Ai, essa cadeira toda hora me assusta. Hã? Tá no Druida, né? Sim, tô no Druida. Caraca, esse traje aqui é da hora, mano. É o Oráculo Dracônico. A galera conhece ele aí. Beleza. Vamos ver. Poção. Não quero poção. Barra de cobre também não quero. Eita. Barra de ouro. Agora vai travar. Ih, cara. Opa! Punhal da geada. Rapaz, mas tá bom demais, ó. Já veio aqui dois, duas coisas boas. Caramba. Poção. Já fez mais ouro que eu. Baú. Ô, barra e barra também. Vai lá, pode abrir aí. Beleza, minha vez agora. Então, tô no prejuízo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo passar do dano. Beleza, vamos lá. Primeiro. Poção. Não. Vamos lá, ponche. Até agora eu tô no prejuízo. Ponche. Um elixir da união. É. Poção. Poção polar da selva. Então, faltam mais quatro. Mais quatro. Vamos completar as primeiras dez baús. Por enquanto, o Dan tá ganhando, hein. Vamos lá. Ganhando, tô ganhando. Um, é um lacaio. Um lacaio. Mais uma poção. Uma bebida. Bebida encantada. E uma barra de ouro. Poxa. Os teus dez primeiros não foi tão bons assim, né? Não. Então, galera, vamos logo abrindo aqui mais dez. Enquanto o Rafone vai ajeitando a bag lá. Cristal de selva. Mano, eu vou ficar rico aqui nesse set de baú. Caraca, vai mesmo, mano. Cristal de selva. Deixa eu logo dar uma corrida aqui pra gente, tá? Vamos lá, continuando, gente. Cristal de selva. Bebida mortal. Aff, Marinho, eu quero tomar isso, não. Elixir grande. Não é bebida, não. O que que ela dá é poder físico, quer ver? É isso mesmo. Dano físico. Ó, veio um gladiador. Não é tão caro, mas... Poção do gladiador, né? É. Ponche. Cristal de agilidade. Mano, onde foi que eu comprei esses 50 baú? É o baú da Deep Web, né? Esse é o baú da... Baú dos sonhos. É o baú da Deep Web, mano. Tá ligado? Caraca, velho. Vamos lá. E mais aqui. Mais um ponche. Mais uma barra. Falta três. Invocador do Homem das Neves. Homem das Neves. Boa, cara. É, isso. Bebida encantada. E o último dos dez. Barra de cobre. Vai lá, agora é a tua vez. Arrocha. Vamos lá, cruza os dedos. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá, mais dez. O Cristal da Selva. Aí. Melhorou um pouco. O Cristal da Selva é like. Una da retribuição. É bom, ó. Melhor que barra. Ou ponche. Melhor. É. Foi o que vem agora. Uma barra de cobre. Eita. Vamos mais seis aqui, né? Vamos lá. Vai lá, vai lá. Sai traje. Sai traje. Poção polar da selva. Ponche aprimorado vital. Não. Não. É aprimoramento vital. Evocar grinch. Vamos lá. Falta três. Poção. Não. Poção, não. Não. Ponche. Agora em último. Ponche de novo. Bora lá em iVond lá, Rafone. Lá a gente se vê. Aí. Olha aí, moleque. E eu já vou dar ele aqui pra não demorar muito. Vambora, galera. Bora. Bora, bora, bora. Eita, bebida. Vamos ver se esses dez vai vir mais um drop. Se vier, mano, pode dizer que... Poste barra de ouro. E agora nada. Mais bebida mortal. Bebida encantada. Bebida encantada. Agora tá vindo só bebida. Eu abri um bar, mano. Tu vai ficar encantadíssimo, cara. Barra de cobre. Duas barras de cobre. Runa. É... Rudolfi? Que diacho de runa é essa, mano? Não sei, não. Rudolfi? Ah, não, doido. É a rena. Eu tirei outro traje. Caraca, mano. Eu não tô acreditando. Diz que eu lendo o runa. Onde é que runa do traje é? Rena. Rudolfi. Porque é verde, né? O nome dele é verde. Eu pensei que era uma runa. Sim, sim, sim. O meu cérebro captou uma runa. Não acredito, bicho. Peraí, falta um. Vamos ver o que vai vir. Barra de platina. Vai lá, Rafa. Rafa, onde é tu agora? Mano, eu tô... Eu não sei o que diacho tá acontecendo com esses baús, não. Nunca... Tirei tanto... Dá um que jogou praga, hein? Agora, agora é minha vez. Vamos lá. Vai. Joga, joga, joga mandinho assim pra mim. Vai, vai, vai. Toda sorte pra ir agora. A galera tá torcendo aqui. Um. Lacaio, não. Dois. Mais ponte. Três. Mais um lacaio. Tô bastante lacaio aqui, hein? Quatro. Barra. Cinco. Mais barra. Eita. Um elixir grande do gladiador, é? Uma poção de retribuição. Uma poção da selva. Um ponche. E outro ponche. É, pra saber... Eita, mano. Não tá vindo nada aí. Que lamentável, meu Deus. Rapaz, mano. Eu já vou arrochar aqui logo aqui. Bora lá. Pra não ficar muito de miserinha. Barra de cobre. Os outros dres aqui. Ponche. Já foi dois. Bebida. Bora, 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 bora. Vem mais. Eu quero mais traje. Tirar três trajes vai ser o recorde. Caraca, mano. Vai ser... Eu dei sopa. Mais porção. Barra de prata. Barra de cobre. Porção. Até agora, nada. Porção. E o último dos dez. Cristal de agilidade. Salvou. Esse dano tá rico, mano. Mais do que ele já é. Vou botar aqui rena. Cristal. Vai. Vai lá, Rafone. Boa sorte aí, mano. Tá precisando. Tem mais vinte. Tem mais vinte. Vai dar, vai dar. Já pensou. No último... Eu... Fio no traje. Vamos lá. Comecei. Contagem. Um. Ok. Mais um lacaio. Tá bastante lacaio, né, mano? Bastante ponche e lacaio. Uma bebida. Uma bebida. Bebida mortal. Calma aí. Ah, vamos continuar. Falta mais seis. Vai. Já peguei dez aqui. Quatro. Deixa. É. Qualquer coisa também, pô. Tu pode ir vendendo as barras já calculando aí. Sei lá. Abrir o calculador. Eu vendi duas já, então. Uhum. Faltam três. Vamos lá. Nesses três tem que vir o traje. Vai, vai. Vai vir o traje. E agora não veio nenhuma relí. É. Não veio. Não veio nos três? Não veio, cara. Veio... Tá vindo muito lacaio. Tô com bastante lacaio aqui. Vai fazer TW com os lacaio. É. Então, beleza. Agora nós vamos abrir diferente. Tu abre um aí e eu abro um aqui. Os últimos, pra nós ver como é que vai ser. É. Então bora. Então bora. Vai lá. Abre lá. Primeiro. Opa! Escudo de gelo. Olha aí. É um skin, eu acho. É um skin. É. Eu acho que aí vai dar bom. Porque o escudo de gelo aí os bárbaros compram, né? É. Escudo de gelo. Então lá vai o meu. Bora ver. Porção. Porção. Bora. Barra de prata. E o meu. Vamos ver. Invocar Grinch. Pet, é. Então bora. Eu. Bebida mortal. Olha a bebida mortal. Ponche. Aqui veio o ponche. Ponche. Meu. Ponche também. É ponche. Ah, vai. Aqui. Aqui. Vê. Ponche também. Ponche. O meu. Ponche. E o meu. Vamos ver. Cristal da selva. Mais um drop. Mais um bom. O meu. Barra de ouro. Ah, tu me assustou. Tu me trollou. Pizerame. Lá vai. Eu tinha tirado um traje. Ponche. Ponche. O meu. Ponche. Eita. Lá vai aqui mais um também. Ponche também. Falta três. Falta três. Um amigo viu a gente aqui. O Sputnik. Um salve pro Sputnik. Então meu terceiro. E vai e vem. E vai e vem. Bebida mortal. Ah. Vamos ver o meu aqui. Relíquia gelada da crueldade. Mano, aonde eu comprei esses baús? Quero comprar mais. Eu não tô acreditando nisso. Vou ler pra galera aí. O personagem executa um ataque crítico com uma habilidade a usá-lo com auxílio de fúria. Olha só. Pô, interessante essa, hein? É, dá no druid, mago, xamã, cançarino das lâminas, bruxo, caçador, encantador. Olha aí. Interessante, hein? Interessante ela. Vai lá, tua vez. Vamos lá. Minha vez, hein? Penúltimo baú. Então, cruzem os dedos e pufem os tambores e... Poção polar da retribuição. Lá vai o meu aqui. Ponche, veio Ponche. E agora o último. O último, o último. Agora, hein? Tem que salvar. Vai, 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 vai. Não acredito. Poção polar da retribuição. Poxa vida, não veio nem o traje pro Rafone. E o meu aqui veio uma porção. É, gente, é indiscutível, né? O que veio pra mim e o que veio pro Rafone. Não dá pra comparar. Não dá, não dá. Com certeza tem mais ouro aqui. É, com certeza tem muito mais ouro. Mas, nós vamos bater agora aqui na calculadora, mais ou menos, né? Quanto que vale aqui as coisas que nós dropamos. E nós vamos informar vocês aí. Bom, galera. Aquele ali é o meu ouro. Eu vou vender as barras aqui. Vamos ver. Beleza. Ok, vendi as barras. Vamos lá, deixa eu somar aqui agora. Só de barra deu 14k, galera. Só de barra. Quantos de barra deu aí pra ti aí? No meio de barra deu 7k, filho. Já fiz as contas. Só de barra. 7k. 7k, isso. 7k, porra, foda. Então, vamos lá. Deixa eu ver logo o meu aqui, que é o que deve estar mais interessando pra galera aí. É, é trágio. É, gente. Infelizmente, não foi dessa vez, né? Mas nós vamos fazer outros desafios aí, né? Primavera vai vir, então... Com certeza. Pode ser que nós vamos fazer aí. Então, vamos lá. O Dracônico. O Dracônico não tem. Tu sabe qual é esse traje do Dracônico que eu tô falando? Não, faço a mínima ideia, cara. Não, né? Ele não tem no marketing, galera, né? E eu não sei quanto ele tá valendo agora. Deixa eu ver se ele tem aqui do lado dos MCs, de repente. Ah, é. Vê lá. Verdade. Não tem. Tem o Renan Rudolph, que é o nome verde. Quanto é que tá o Renan aí? O Renan aqui tá... 62k vendendo. 62k? Tá muito barato esse traje aí, viu? Porque ele é... Antigamente ele era caríssimo esse traje aí. É, ele era bem caro. Porque esse da Renan, ele até tá com o nome verde. Ele é um traje das versões bem antigas, bem antiga mesmo do Natal. Isso. Então, olha. Até colocaram com o nome verde já. Mas estamos vendo aí. Agora esse do Oráculo, nem tem aqui, viu? Deve ser um bem raro mesmo. Então, ele não é novo assim, né? Não é desse... Não é de 2018, ele. Ah, não? Não, ele não é de 2018. Ele é antigo, ele. Então, já que o Renan tá esse valor... Eu vou chutar aqui que ele vale uns 80k, 70k. O traje é... É bom que, tipo, não é muita gente que tem medo. Aham. Ele pagou um preço avaliado bom. Então, vamos lá, gente. Olha só aqui, né? Ah... Só que... Vocês vão comentar aí. 60k. O que vocês acham desse daqui? Né? E o dragão é 70k. O que vocês acham? É esse preço mesmo? Comenta aí pra nós saber aqui qual é. Aí veio a minha skin. Deixa eu ver logo o meu aqui, rapidinho, Rafael. Beleza. Aí veio aqui a minha skin. Cadê ela aqui? Cadê, 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 cadê a skin? Tá aqui. A skin, né? Que pega na espada. Eu vou colocar bem barato essa skin aqui. 10k. Eu acho que é isso. Cristal da Selva veio 2. Vamos ver aqui quanto é que tá o Cristal da Selva. Nossa, tem muito. 10k. 20k. Veio 2. Caraca. Veio 2. Agilidade. Agilidade. Nossa, agilidade tá 37k, doido. É, mas a agilidade é caro. Aham. Vou colocar aqui 35k. E a relíquia? Não sei quanto eu faço a mínima ideia de quanto vale essa relíquia. Eu vou printar aqui pra tu ver aí, Rafael. Dá um chute aí. Quanto tu acha que pode valer essa relíquia? Chutando assim, cara... Muito por alto, muito por longe. É até difícil chutar quando tem uma base pelas outras. Assim, é julgar que só vai ativar quando você ativar a fúria e a fúria não ativa toda hora. Eu colocaria... Eu, sim, se fosse se eu tivesse pego, sem olhar se tem algum no mercado, eu avaliaria em... Sei lá... Sei lá, 20k, eu acho. Não sei. Agora deixa eu ver se tem aqui pra essa relíquia. Pois é, eu também... Eu também, sem olhar aqui no marketing... Eu vou chutar que ela valeria uns 30k. É o que? Gelada? Deixa eu ver, peraí. Vamos ver se ela tem aqui, peraí. Não, ela não tem aqui, não. Gelada da crueldade. Tem aqui. E aí, quanto é que tá? Relíquia gelada da crueldade. Deixa eu ver quanto que tá aqui. É... Peraí, deixa eu ver se é a mesma coisa. O personagem causa dano crítico, na verdade... Nossa, o que é diferente. Hum... Essa daqui é a relíquia gelada da crueldade. Essa aqui também, relíquia gelada da crueldade. Mas me diz aí, quanto tá essa relíquia aí? Essa aqui, ela tá 33k. Olha aí. Então vamos colocar essa aqui que eu peguei por 25k, vamos supor. Então vamos lá, galera. Deixa eu bater o meu aqui rapidinho, né? Só pra constar aí, ó. No caso, se o Rafone comprou com ouro, ele gastou 175k de ouro, né? Que foi com... No caso, cada baú sendo vendido por 35k cada. Tá? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 35 vezes... É, foi. Nessa foto. 5. Isso. Beleza? Então ele gastou isso aí. No caso, eu também gastei. Então eu dropei no total, galera, 271k de ouro, né? Isso, gente, foi muita sorte. Muita sorte mesmo, né? Então se eu for vender tudo isso aqui que eu dropei, eu vou cobrir o valor que eu gastei com os baús, né? Mas isso, mano, foi muita sorte. Vocês sabem aí, vocês acompanham o canal abrindo baú. Nunca tinha vindo tanto desse jeito. Olha, começou o evento. Começou o evento, ó. Então vai lá, Rafone. Vê aí o teu aí agora. Bora ver o meu aqui. Deixa eu ver logo. O total que eu tive com esses 50 baús foi de... Girando em Gold foi de 136k. 136k, né? Então... Não vai cobrir o que eu gastei, mas... 136k, né? No total, tudo, né? Tudo. 136k. Entendi. Pois é, galera. Então, gente, deixa o like aí, né? Pra compensar o nosso... Deixa o like o vídeo aqui. É, que a gente, né, gente... Principalmente o Rafone. Eu nem tanto, porque... Não é megabano, gente. Mas eu tenho os meus itens já, né? No caso do Rafone, não. Ele tá upando. Então seria muito melhor ele comprar os baús e revender do que abrir. Então já fica a dica pra você também aí, né? Sim, sim. É, que muita gente me pergunta, né? Vale a pena comprar baú? Aí eu digo, cara, compra cinco baús, vende três e abre uns dois sete aí. Vai que tu tem sorte. Mas em compensação tu vendeu uns três. Não gastou tudo, entendeu? É verdade. Mais ou menos isso aí. Então, mas a gente faz o vídeo aqui que é pra vocês terem uma noção, né? Se eu comprar cinquenta baús, quanto nós vamos ver? Então aí tá a... Dois exemplos bem legais pra vocês aí, né? O meu, que eu dei muita sorte, mas muita sorte mesmo. De vir dois trajes, skin, runa, cristal e o resto todo aí. E o Rafone, que não deu tanta sorte assim, né? Quase não veio muita coisa interessante pra ele. Não saiu muito no prejuízo, mas... É. É aquela coisa, né? Tipo, foram cinquenta baús, né? Mas tudo aqui que eu comprei vai ter uma utilidade. Mas assim, se eu quisesse fazer ouro mesmo, eu tinha que pensar só em ventragem, skin, que são as coisas mais caras, né? Mas tudo aqui que eu comprei vai ter uma utilidade, né? E ainda assim, cinquenta baús, né? Se você não ganhar nada aí, é um azar muito grande, né? Ainda consegui aqui vir um skin, né? Que não é a mais de 100k, mas foi um preço bacana. E os cristais e arunas, que são coisas também raras de se conseguir quando você abre o baú em não muitas quantidades, né? Então... Uhum. Pode. Né? É verdade. E no caso agora, por exemplo, esse 175k de ouro, né? Pro Rafone, que tá nível 19, tá chegando no nível 20 ali e vai ter que praticamente trocar o set todo, vamos dizer assim, seria muito melhor, né? Se ele tivesse o ouro do que o baú. A gente tá falando isso, gente, pra você que é live low, pra você que tá começando o jogo, né? Não pra galera que já joga há mais de dois, três anos, né? E tá afim de abrir uns baúzinhos e tentar a sorte. Abre aí, mano. Tenta. Todo mundo gosta de abrir baú. Quem é que não gosta? Mas infelizmente, o Warp Online, ele é um jogo assim, né? Que você depende de muita sorte, né? E vocês sabem que eu mesmo já tive bastante azar em abrir baú, já cheguei a fazer vídeo aqui abrindo sem baú e não veio nenhum traje, né? Exatamente. O Dan é um exemplo disso, né? É. A galera tem que ficar esperta aí, né? Ah, porque eu vou abrir aqui, né? Vai vir um monte de traje, né? Baú é muita sorte também, tem que ver isso. Recomendo mesmo assim você abrir mesmo baú depois que você já tiver ali nível 26, 24, já está bem forte e tal. Não tá o pano. Porque se você tiver o pano, você pode ter um grande prejuízo, né? Assim também como pode ter um grande lucro. Mas é... É mais difícil você ter o grande lucro do que ter o outro. É. A dúvida é você se resguarda, né? Então é isso, gente, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo aí, tá, gente? Estou aqui. Quero agradecer a vocês que ficou até o final do vídeo. A gente tentou abrir os baús bem rápido. Que é pra não ficar cansativo pra você que quer ver o que veio no baú. Mas no final a gente bateu um papozinho aqui. Prologou um pouquinho o vídeo a mais. Mas ficou legal pra vocês terem uma noção do que pode vir nos baús que vocês vão comprar aí. Beleza, galera? Muito obrigado aí, Rafone, por participar do vídeo aqui comigo. Foi muito bacana. Achei bem legal, né? Eu ganhei, gente, né? Foi óbvio que foi sorte, né? Mas no próximo a gente pode fazer de novo. E quem sabe o Rafone pode ganhar. Muito obrigado por poder participar do teu vídeo. E, bom, foi aquela coisa, né? Eu dotei com mais sorte, né? Mas, na segunda vez aí, posso... A sorte pode vir pro meu lado, né? Então, parabéns ao Dan que conseguiu trajes e coisas que vão beneficiar bastante ele. Aquela coisa, né? Não é que eu não tive azar. Eu só não tive tanta sorte quanto ele, né? Porque eu ainda consegui aqui algumas coisinhas aqui que vão poder tirar um proveito disso, né? Mesmo eu ter tido um lucro menor do que eu gastei. Também poderia ter sido pior, né? Poderia não ter vindo nada. Só bebida encantadora e da morte, né? É isso aí. Então é isso, gente. Isso é tudo aí. Muito obrigado aí. Fique com Deus. Aquele forte abraço e falou, galera. Fui. Falou, gente.